Olá, esse vídeo é para ensinar a vocês a baixar vídeos do YouTube. Então a gente vai fazer isso de três formas diferentes. A primeira delas vai ser online, por meio de sites. Então aqui é bem simples, eu já tenho aqui aberto dois sites que fazem esse serviço. Um deles é o catvid.net e o outro então é o savefrom.net também. Então primeiramente você escolhe o vídeo que quer baixar, você baixa esse vídeo para ter um acesso mais fácil, para mostrar como não tem internet. Então eu já tenho um vídeo aberto aqui, que é uma videoaula. Para fazer isso eu vou nessa aba, copio esse link ao URL do vídeo. Então copio aqui, ou ctrl c, vou aqui no site e coloco nesta aba aqui. ctrl v ou colar. Depois disso eu aperto em cat. Bom, vão aparecer aqui algumas opções. Esse número que vem antes do p, ele indica a qualidade do vídeo. Então quanto maior, mais qualidade esse vídeo vai ter. Sem compensação vai demorar um pouquinho mais para baixar, porque esse vídeo vai ser um pouquinho mais pesado. Aqui eu vou escolher a opção 720p, que é em HD. Fazer o download, aperto para fazer o download. Aqui, já está fazendo, vai demorar um pouquinho. Com o outro site da mesma forma, eu já copiei a URL, e aí eu só colo aqui também, vou no site. E vai aparecer aqui, também vai ter algumas opções aqui de qualidade, eu aperto também 720p. E ele já está baixando aqui também. Então aqui os vídeos já baixaram, que não era de baixar. Você pode clicar com o botão direito e mostrar na pasta. Eles vão aparecer aqui, então. E aí você pode reproduzir ele. Pronto, o vídeo já está, então, no seu computador. Uma outra opção que você tem é instalar uma extensão no seu navegador. Esses plugins funcionam melhor no navegador do Firefox, que é o Mozilla, e esse da Raposinha. Então a instalação também é bem simples, é só a gente vem aqui no cantinho, nessas listras, e em complementos. O que a gente vai instalar, então, é o NetVideoHunter. Aqui, complementos disponíveis. Esse primeiro aqui, só instalar. Bem rapidinho. Tem uma outra opção também. Só a gente digitar aqui, video download. Vai aparecer vários. E o segundo aqui, video download helper. Também é bem bacana. A gente volta aqui para os meus complementos. Ele pede para reiniciar o Firefox. Só reiniciar agora. Pronto, ele já está instalado. A gente vem aqui no YouTube, que já estava aberto. Essa extensão, então, ela vai criar um atalho aqui, nessa aba aqui, com essa setinha azul. Então, a gente só clica nela. Dá uma conferida. Som no cinema, vlog primeiros passos. Esse que eu quero, eu venho baixar. Vai abrir. Vai pedir onde eu quero baixar. Vou botar aqui na área do trabalho. E aqui, ele vai me dizer quanto tempo falta para baixar. No momento que aparecer essa setinha, quer dizer que o download está pronto. A gente vem aqui. Clica na pastinha. Vai abrir a pasta. E aqui está o vídeo. A terceira forma, então, é instalar um programa no seu computador mesmo. O que a gente escolheu é o Wattube Catcher. Então, já joguei aqui no Google. Para fazer o download, então, é bem simples também. A gente vem aqui... Os vídeos de sete aqui. Tech Tudo. Aqui vai ter uma descrição. Ele tem várias outras funções. Mas ele também baixa os vídeos. A gente vem aqui, então, em baixar. E aqui, executador. Vai aparecer aqui, executador dele. Então, a gente aperta quando baixar. E aqui, executador. Ele vai pedir para se fazer alterações do computador. Você pode clicar sim. Selecionar o idioma. Português, ok. A gente vem aqui, avançar. Avançar. Ele vai pedir para instalar alguns outros programas, que são programas inconvenientes, assim. Então, a gente só pula. Aqui é um pouquinho chatinho. A gente pula de novo. Aqui, decline, que é um outro programa que não precisa. Aqui, avançar. Avançar. Criar um equilíbrio de trabalho. Avançar. Instalar. E é bem rapidinho a instalação. Programa bem leve. Aqui, concluir. Ele já vai executar o programa. Então, aqui tem várias opções mesmo. A gente vem aqui em Download Videos. Eu já estou com o YouTube aberto. O vídeo que eu quero aqui. Um dos cine passo a passo. Então, eu venho aqui. Copio o link. Vem de novo aqui. E aqui vai pedir o URL do vídeo. E a gente cola aqui. Então, a gente vai... Aqui tem várias opções, né. Eu vou escolher... Esse aqui já estava mesmo. Vamos lá em Baixar. Aqui vai aparecer novamente. O formato que eu quero. Aqui está em HD. A gente vai baixar de novo. E aqui você pode acompanhar o processo, então. Ele é bem rapidinho também. Então, aqui ele já completou o Download. A gente pode colocar aqui em Reproduzir Arquivo. Prontinho. Se você clicar em Abrir Pasta, ele vai estar na área de trabalho também. E é isso. Obrigada por assistirem o vídeo. E aí? E aí? E aí? E aí?